Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo de Fortnite E bom né, foi lançada então finalmente a atualização 23.20 E nesse vídeo eu vou estar comentando os primeiros vazamentos e novidades com vocês Pra começar né, claro, falando dos cosméticos vazados Primeiramente as skins, essas aqui foram as únicas duas skins vazadas nessa atualização A gente pode ver né, que as duas são da raridade rara, ou seja, cada uma vai estar custando 1200 Z-Bucks A gente pode ver ali no lado esquerdo né, o Guardião da Fenda, como eu falei pra vocês Vai ser um personagem importante na história do jogo E mano, eu achei a skin bem bonita tá ligado, pelo preço de 1200 pelo jeito Acho que vai valer a pena né, mas enfim, tá aí então a skin E a do lado direito né, o Lucien West, tá muito legal também na minha opinião Tá bem da hora, tá ligado, enfim né, vamos ver se as skins realmente vão ter esse preço Porque de vez em quando o vazamento de raridade não tá correto tá ligado De qualquer forma né, se você curtiu as skins, fique ligado Que elas vão ser lançadas na loja né, durante as próximas semanas As mochilas, vocês podem ver na tela também né, tem a mochila do FNCS aí da temporada Né, que geralmente não muda muito ali do escudo E tem também né, as mochilas das skins que eu acabei de mostrar Olhem só que mochilas lindas né, tem um ali que parece um escudo, muito da hora E a outra ali que é um pelúcia né, uma mochila de pelúcia que eu também gostei bastante né Pra ser sincero, eu gosto bastante desse tipo aí de mochila Picareta ali só né, uma pra cada personagem também Uma espada que é da raridade em comum E a outra picareta ali né, que vai ter mais de um estilo Picareta reativa também né, da raridade rara ali Pra quem gosta de envelopamento, três foram vazados Um da raridade rara e dois da raridade em comum né Que também vão estar chegando na loja E pra finalizar então a gente pode ver vários sprays e várias telas de carregamento É pelo jeito, não teve dança vazada e nem também asa delta né Isso aí, asa delta Então né, não sei porque não teve tantos itens vazados assim Mas lembrando que né, muitos itens estão escondidos nos arquivos Ou seja né, sendo protegidos pela Epic Games Por exemplo, o próprio conjunto daqui de Laroid tá Já foi confirmado que ele está nos arquivos E ele vai conter todos esses itens ali ó Vai ter duas mochilas, duas skins E também uma variante né, pra uma das skins Ou seja, vai ser um conjunto né, muito grande Então fique ligado né, claro também vai ter asa delta Picareta do conjunto Eu só falei nos principais itens ali basicamente Mas enfim né, vai ter além dos itens vazados Esse conjunto daqui de Laroid E também né, a parceria com Dead Space né Como eu falei pra vocês Que também né, vai chegar no jogo E também já se encontra nos arquivos tá Os itens dessa parceria Que vai ter ali uma skin, duas mochilas Uma picareta, um gesto embutido E também 1500 V-Bugs Então provavelmente né, esse pacote Vai custar em dinheiro real Não sei, pode ser por V-Bugs também né Porque as vezes tem pacote de V-Bugs por V-Bugs Mas enfim né, fica ligado Esse pacote vai ser um pouquinho diferente Mas também né, já se encontra nos arquivos Então não se apeguem né Somente aos itens vazados ali Porque ultimamente Epic Games né Anda escondendo vários itens ali nos arquivos Então né, muitos podem aparecer de surpresa Vou dizer assim na loja Ao longo das próximas semanas Mas se você já gostou né, dos itens vazados Prepara os V-Bugs Vão estar chegando aí durante os próximos dias E outra parada importante é sobre itens certo Hoje vai estar sendo lançado o Falcon Scout né Que esse Falcão Drone Como eu já tinha falado ontem pra vocês E olhem só o que fala a descrição do item Que você pode né, tipo Olhar os oponentes e lutear a distância Então você pode né, tipo Dar uma espionada né Onde estão os oponentes e tudo O que é a função de um drone basicamente Mas achei legal né Que você pode lutear a distância E também de acordo com o Leakers Você vai poder pegar o cartão de reinstalização De um amigo seu né Que está nocauteado Então vai ser uma função interessante né Então fique esperto Porque muitos jogos né Tem a função de drone Mas o drone do Fortnite em si Vai ser um pouco diferente Vai ter funções a mais Eu acho que vai ser um item bem legal né Como eu falei vai estar sendo lançado hoje Então daqui a pouquinho né Você vai poder ver como é que é a gameplay Aí desse novo Falcãozinho E outra parada que foi vazado É esse arbusto aí manos Basicamente uma bomba de arbusto Exatamente Eu não falei errado E a descrição do item diz exatamente o seguinte Quando você joga aparece um arbusto gigante né No lugar que você jogou Basicamente isso E tipo assim A gente pode ver que as estatísticas Dizem que causa 100 de dano Então eu não sei se tipo Se você acertar um oponente ali Ele vai tomar dano né O que é um pouco estranho né Afinal é um arbusto Mas é uma bomba de arbusto Então pode ser né Que sei lá Vai explodir e formar um arbusto Alguma coisa assim Então talvez nesse dano seja bem útil Porque na minha opinião Eu não vejo motivo de você carregar um item No seu inventário né Que só formem um arbusto grande Pra você se esconder Ou até né Pra você usar aquela perk né Mas pra você usar perk Você tem que né Tipo ter ela na partida Tá ligado Aquela perk Que você se cura no arbusto Aí sim essa bomba Ia se encaixar perfeitamente com ela Tá ligado Mas se você não tem a perk Ia ser um pouco inútil Se fosse só o arbusto mesmo Então talvez Realmente né Causa esse dano Né Vamos ver como é que vai ser Acredito que esse item Vai chegar só semana que vem né Porque como eu disse agora há pouco né Hoje Vai chegar o drone ali de Falcão E bom mano Outra parada importante É sobre o mapa Olhem só Foi vazado o minimapa Então dessa atualização E aparentemente Não teve nenhuma mudança né Pelo menos nenhuma mudança grande A gente não sabe né Se vai ter alguma mudança pequena Né Um localzinho ali aparecendo ou outro Né Enfim Se tiver é claro Que eu vou estar mostrando mais tarde Pra vocês Mas infelizmente né Não teve uma grande mudança né A galera tava botando até a expectativa Que poderia ter uma grande mudança no mapa né Mas não foi o caso mesmo E outra coisa mano Que vai chegar hoje no jogo São 5 novas perks né Eu tinha comentado com vocês Que a Epic Games Tava desenvolvendo mais de 10 perks já E 5 delas Já vão ser lançadas hoje E na minha opinião Todas Estão muito Muito Interessantes Tá Começando lá pela Danger Hero Olhem só Você regenera a vida E ganha velocidade Quando você perde o seu escudo Na minha opinião Essa aí vai ser uma das melhores perks Porque é como se fosse um plano de fuga Você tá quase morrendo Você vai regenerar um pouquinho de vida Né Ao longo do tempo Você ganha velocidade pra fugir Achei bem da hora Vai ter também né A perk Pili Plunder Que você recebe um mapa do tesouro Né Esse mapa te leva um baú do tesouro Que é basicamente aquele item Que foi lançado lá no capítulo 1 né Pra quem lembra Essa perk aqui né É um pouquinho mais simples Mas também interessante Shotgun Striker Que quando você usa Shotgun Você ganha o sifão Né Contra jogadores Então basicamente Quando você elimina um oponente Né Com Shotgun utilizando essa perk Você ganha escudo Vida Algo do tipo Mesma coisa com Heritage Check Né Você ganha sifão Quando você elimina oponentes Com armas comuns Ou incomuns Essa aqui acho que vai ser bem útil Até meio do jogo ali né Quando você não tem armas muito boas Na mochila ainda Acho que no final da partida Talvez não seja tão útil né Porque geralmente você vai ter já Né Armas da raridade rara pra cima Mas enfim né Também achei bem interessante E por fim né Zero Chance né Que você ganha o poder Do ponto zero Vou dizer assim né Quando você Quebra o escudo do seu oponente Essa aqui eu também achei muito da hora Sabe por quê? O poder do ponto zero Pra quem não lembra Aquele poder que você Se teletransporta Tá ligado Você vai pulando E você vai dando aqueles Mini teletransportes Que foi lançado no capítulo 2 Se não me engano Enfim Então sei lá Você quebrou o escudo do seu oponente E ele tá tentando fugir Você né Usa essa perk ali Pra chegar nele mais rápido né Assim garantir sua kill Também gostei Enfim mano São né Cinco perks interessantes Na minha opinião Eu acho que a mais simples ali É a do baú do tesouro mesmo As outras né Tem tudo relação ali Com ganhar vida Velocidade Muito da hora Né Enfim Vão ver como é que vai ser Na gameplay Talvez algumas sejam apelonas Né Mas só testando pra venda Então fique ligado Se você vê uma dessas perks Na partida Nelas foram lançadas Hoje mesmo Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Se você gostou Manos Deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro né Mais novidades aí Da atualização de hoje Eu vou estar trazendo Né Hoje ainda aqui no canal Mostrei aí pra vocês Algumas skins vazadas Não teve muitas mesmo Achei que ia ter mais Mas lembrando né Que alguns itens Estão encriptografados Pela época né Parceria aí Com Dead Space The Kid Zalaroy Que também vão estar Chegando na loja Aí as próximas semanas E não esqueça também De mandar o vídeo Pros seus amigos Pra todo mundo Ficar ligado Em mais assuntos E novidades Interessantes do jogo Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu fui Fui E aí E aí